Agora vocês verão a garra e força de vontade de um policial aqui em Manhoaçu. O policial é de Belo Horizonte. Tudo bem? A nossa sala de cultura de hoje aqui no programa Raízes tem um privilégio de estar recebendo, nada mais, nada menos, uma pessoa que veio de Belo Horizonte, intelectual, cabo da polícia militar, cabo Cláudio Cassimiro Dias. Vocês vão saber um pouquinho mais a história dessa pessoa que está aqui, humilde, mas que tem uma longa história para contar para você que está do outro lado do nosso vídeo. Pós-graduado em Criminologia, bacharel em Direito, historiador e atuante em outras especialidades. Ok, Theo, muito obrigado pela oportunidade, uma oportunidade ímpar poder estar aqui na cidade de Manhoaçu e participando de um programa que tem como tema principal a cultura e a valorização das pessoas. Então eu me sinto orgulhoso e lisonjeado de poder participar dessa entrevista aqui hoje. Esse aí é Cláudio Cassimiro Cabo, Cláudio Cassimiro, conhecido em Belo Horizonte, pelas suas atitudes, suas ações e contando um pouquinho de sua trajetória aqui nesse espaço. A gente sabe que estar na polícia militar não é muito fácil, né? Os trabalhos, família, você que tem sua família. E a gente sabe que você é bachareloso em Direito, historiador, né? Bacharelado em História, atuante em outras especialidades, né? Policial e bombeiro militar. Tem uma longa história para contar para a gente. Quando você iniciou-se na polícia? Iniciei-me na polícia militar no ano de 1985. Um ano antes eu havia sido do Exército e em seguida, cumprido o serviço militar obrigatório, ingressei-me na polícia militar na cidade de Contagem, no 18º Batalhão. E depois fui transferido para Belo Horizonte, né? E pertencendo aí a diversas unidades. Você sempre residiu na cidade de Belo Horizonte e fiquei sabendo que participou de alguns movimentos e que teve também a sua contribuição nesses movimentos. Perfeito. Eu sou nascido e criado na cidade de Belo Horizonte e desde tenra idade já gostava de participar de vários projetos, tudo que dizia respeito à cultura, né? E participei do escotismo, participei de coral, né? De coral tanto de escola quanto coral religioso e sempre participando de alguma coisa tinha que estar participando para me sentir útil, né? Ô Cláudio, você tem outro lado também. Você já participou aí de teatros, de rádios. Você não contou isso para a gente. Muita gente não sabe disso, até os colegas que lidam com você no dia a dia em Belo Horizonte, no Batalhão. Exato. A poesia eu escrevo desde mais novo também. Inclusive tendo a oportunidade de lançar já dois livros, né? O Poesia da Terra e o Mãe em uma Palavra Mulher, que eu passo as suas mãos, Surtel. E a questão do teatro, desde a escola também eu já fazia aquelas participações, né? Nas festinhas de escola. E acabei tomando gosto pelo teatro. Ainda faço o teatro, faço o monólogo, tenho participação em algumas peças em Belo Horizonte. E a arte faz parte também da minha vida. Eu gosto muito de estar participando e produzindo alguma coisa cultural. Como ator, já brilhou, já cantou, canta ainda? Como que isso acontece? Sobra tempo para tudo isso, Cláudio? O tempo é bastante curto, mas a gente fica inventando um jeitinho de encaixar mais alguma coisa. Eu já cantei, tem uma participação, uma música minha e do Tavares no CD, é um CD de Minas, lá, que fala... É como se fosse um pop melody, né? É a faixa 12 do CD do DJ A Coisa, né? E cantei, dancei, participei de grupos de dança. Hoje a dança já ficou em segundo plano, mas cantar, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente faz umas participações ainda aí nos eventos aí por Belo Horizonte. E formasse, bacharelasse, tudo isso não foi muito fácil, né, Cláudio? Não, não foi fácil. Eu tive de vender salgadinhos, né? Eu vendia na hora do intervalo para complementar, para poder pagar a faculdade. Então, eu sempre gostei de estudar, eu acho que o conhecimento, ele abre portas, né? E é o conhecimento que vai fazer a diferença. Então, realmente, mesmo com dificuldade, eu estudei e aconselho todos que tiverem, que puderem, que estudem. Estou vendo aqui também, Centro de Promoção Social da Polícia Militar, apresentando aí artes cênicas, musicais da PM. Dentro do batalhão, você também tem esse trabalho de conscientização cultural, social? Como que acontece? Você tem tido apoio ali dentro, né, do comandante, dos colegas? Perfeito. Essa participação na Semana de Artes Cênicas e Musicais da PM, ela até transcende o batalhão. Ela é a nível de polícia toda. Era o CPS, Centro de Promoção Social, hoje é uma diretoria, diretoria de ensino, educação e assistência social da PM. No início, teve alguma dificuldade para a realização do evento, mas hoje a PM abraçou a ideia, a ideia do subtenente Glaucio Tach, com a minha participação também, e nós fizemos, primeiro chamava O PM Faz o Show, e hoje tem o nome de Artes Cênicas e Musicais da PMMG, que ocorre uma vez por ano e congrega aí artistas militares, familiares de diversas artes, poesia, teatro, dança, música, mágicos, e é aberto ao público para que assistam. O leite, o senhor vai tomar uma revoada de pássaros, o colote suado. Você também está vendo aqui algumas fotos, com algumas ilustríssimas pessoas aqui, da Academia de Letras João Guimarães Rosa. Não é um nome comum, né? João Guimarães Rosa, quem gosta aí de história, quem gosta de estar voltado para a cultura, sabe quem foi João Guimarães Rosa. Exato. João Guimarães Rosa, um ícone da literatura brasileira, nascido em Cordesburgo, e a Polícia Militar Mineira, ela criou uma Academia de Letras, é uma ideia do coronel já falecido, Ari Bras Lopes, e que, pelas mãos do coronel Edgar, acabou se tornando uma Academia de Letras. O início, a ideia era criar uma biblioteca dos militares. Acabou-se por criar uma Academia de Letras, que hoje funciona em Belo Horizonte, no bairro Prado, e eu tive orgulho de ser o primeiro soldado a fazer parte desse grupo seleto, de intelectuais, tanto da Polícia Militar, quanto da Comunidade Intelectual Mineira. Esse aí, creio que você ficou muito bem informado com essa pessoa maravilhosa, que deslocou-se de BH, Belo Horizonte, para estar conosco, expondo a sua trajetória. É isso. O ser humano não pode ser parasita, tem que realmente buscar o seu mundo, e correr atrás dos seus sonhos também. Não, é isso? Isso, é. O ser humano tem que produzir, ele tem que ser participativo, ele tem que, pelo menos, tentar fazer algo de diferente, em prol da comunidade em que vive, em prol da sociedade, e sempre com aquela esperança, né, Tel, de que tenhamos, no futuro, um dia melhor para os nossos filhos. Então, eu gostaria de deixar o meu abraço, né, para os manhuassoenses, né, e cidades vizinhas, e todos que nos assistem, e que nunca percam as esperanças, nunca desistam dos seus sonhos, né, porque eles podem se tornar realidade. É isso aí. Nós começamos com uma pessoa que realmente foi merecedora dessa entrevista, devido aí a sua longa caminhada, onde realmente ele vai obter o sucesso tão almejado devido ao esforço, né, porque Deus está com aquele que luta, aquele que corre e faz a diferença. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa hoje. Todo meu, Tel, obrigado pela oportunidade. É isso aí. Tchau.